Um trágico acidente de trânsito aconteceu na manhã dessa sexta-feira, dia 19 de maio, no loteamento de Equitibá, em Rolim de Moura. Segundo informações apuradas, um adolescente conduzindo uma motocicleta BROS pela rua Catarino Cardoso, em sentido ao bairro Cidade Alta, colidiu com um motorista de caminhonete Hilux, que transitava pela rua Wilson da Rocha Silva. Devido ao impacto do acidente, o condutor da motocicleta acabou sofrendo graves ferimentos. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado até a UPA, onde, apesar dos grandes esforços da equipe médica, acabou não resistindo e, lamentavelmente, vindo a óbito. A vítima foi um jovem de 16 anos, identificado como Mike Henrique Ruivo Oliveira, residente do bairro Beira Rio.